É, Luizinho pode dar as confusões, mas ela volta pro Luizinho, né? Aí, ó. Tá uma enigetada. Ó a gambiarra que tá isso aqui, velho. Ó. Original do carro. Mandou pro cara arrumar. Olha o que os caras me faz, velho. E agora eu vou saber quem é quem aqui. Puta que pariu. O carro tá sem faísca. Não pega, não manda bomba de gasolina. Olha, gambiarra. Foda, né, velho? Porra, dá dó. Você viu os bichinhos inteirinhos aí? Passa, um eletricista mexe, outro mexe, outro cutuca. Aí. Sem injetar. Não tem mais nada dela. Olha aí, ó. Todo lugar você acha o gambiarra, velho. Ó, olha no painel. Acabei de ligar essas duas luzinhas que eu consegui. O resto tá tudo queimado atrás do chicote. Olha aí, ó. Olha isso. Aqui não é solto não, tá? Isso aqui é ligado no carro, tá, galera? Ó. E vai lá pro arranque. É muita treta, velho. Tirei a vela ali pra faísca. Ó, a bobina não é dela. É de outro carro, ó. Mandei ele comprar do Gol M3PIN lá pra ver se dá pra adaptar aqui. Pra ver se vem faísca. Porque não tem faísca nenhuma. Mas é gambiarra demais, velho. Olha o computador, ó. Porra, desanimo, cara, hein, mano? Vem numa boa-fé pra ajudar. Todos eu vou numa boa-fé, mas, meu... É muita gambi, cara. E é toda originalzinha, mano. Aí cata um porcão. Os caras façam gambiarra no carro aí, ó. No dia do carrinho. É, vamos lá, né? Vamos mexer. Ó, a mamãe tá ali, ó. Já tá brava já. Só pega o caniço. Ai.